Voltando aqui na manhã desta terça-feira, aqui no bairro Boa Vista, uma equipe do Corpo de Bombeiros Militares ainda se encontra por aqui trabalhando, tentando aqui conter de vez as chamas. A equipe aqui foi montada aqui uma estrutura, mas como vocês podem perceber, ainda segue a fumaça. Vou tentar mostrar a vocês os plásticos que tinham por aqui, que eram uma distribuidora voltada a embalagem, vocês podem ver aqui as sacolas plásticas e bastante inflamável, esse é o material aqui encontrado, vocês podem ver, está vendo? E isso ajudou bastante aí na evolução das chamas, os ferros retorcidos, é uma cena triste. São por volta das 9 horas da manhã desta terça-feira, o incêndio começou ontem por volta aí das 9h40, ou seja, há quase 24 horas e as chamas ainda insistem aqui, toda a estrutura foi danificada. Fato muito triste aqui no bairro Boa Vista, nessa fábrica. É embalagoso o nome da empresa aqui, vamos torcer aqui para que a empresa consiga se erguer de pé novamente. Rogério Nascimento, para os 7 segundos, a Arapiraca. Vocês viram que ainda tem chamas aqui, mas eles estão por aqui.